Duas pessoas morreram após policiais se surpreenderem com ações inesperadas. Uma morte foi na Grande São Paulo e a outra em Santa Catarina. Familiares e amigos deram adeus hoje ao médico Ricardo Seite Assanome, de 27 anos. O corpo foi enterrado em São Bernardo do Campo. No sábado, ele estava no 2º Distrito Policial de Santo André com a noiva para registrar boletim de ocorrência por acidente de trânsito e ficou no meio de um tiroteio. Tudo começou quando um policial militar apaisana, que fugia de uma tentativa de assalto, caiu com a motocicleta na porta da delegacia. O barulho assustou as pessoas que estavam no local. Elas correram para trás do balcão da recepção. Um agente de telecomunicações da Polícia Civil, André Bordwell da Silva, achou que eram marginais invadindo a delegacia e atirou contra o grupo, acertando duas pessoas. Ele só parou quando foi alvejado por um investigador de polícia. Em nota, a Corregidoria da Polícia Civil justificou o tiroteio em razão do tumulto causado pelo PM apaisana. A imprensa não foi autorizada a entrar na delegacia de Santo André. Segundo a polícia, André Bordwell da Silva foi indiciado em flagrante por homicídio doloso e será preso assim que deixar este hospital, onde permanece internado na UTI sob escolta. Em Santa Catarina, no domingo, policiais militares foram chamados para conter uma briga, que terminou com uma morte e dois feridos. Durante a discussão, Crislândia Soledad dos Santos tomou de um dos policiais uma arma que dispara balas de borracha. Embriagada, ela teria efetuado um disparo e foi atingida pelo policial. Crislândia morreu a caminho do hospital. O marido e o irmão dela também foram baleados nas pernas pelos policiais. Os dois homens foram presos por desacato. A polícia militar disse que os policiais realizaram o procedimento correto no caso. Aí, Tom. Olha, isso é uma tese que eu sempre defendo. É preciso reformular essa estrutura policial que nós temos no nosso país. Polícia militar, polícia civil, qual é a orientação que eles têm, o que elas obedecem, quais são os valores que eles têm. Isso está desprezado. Não existem valores preservados por esses policiais. Esse sujeito entra na delegacia dando tiro, supostamente está sendo perseguido por miliantes. A delegacia passou um tiro. Isso é inadmissível. Isso não esteirou. O pessoal deve achar muito engraçado que aconteça isso no Brasil. Então, eu acho que nós temos que ter uma polícia só. Essa polícia tem que ter uma formação. É preciso mudar essa estrutura. Daqui a pouco, a obra completa de Machado de Assis está disponível de graça na internet. E uma banda diferente, os músicos são drones, aviões não tripulados. E uma banda diferente, os músicos são drones que estão animando. Vamos lá.